E se for queixa-crime subsidiária, vai mudar o quê? Bom, primeiro você tem que entender o contexto da queixa-crime subsidiária. As chaves hermenêuticas vão mudar, por isso que eu deixei para o final da peça queixa-crime. Qual foi a primeira chave hermenêutica que eu falei? É que o crime seria de ação privada. Agora muda. Se for queixa-crime, o crime é de ação pública. Lógico, né? Se for queixa-crime subsidiária, sai de crime de ação privada para crime de ação pública. Isso é lógico. Porque a queixa-crime subsidiária é quando o verdadeiro titular da ação quedou-se em net. Então a historinha vai ser de um furto, de um roubo, de um estalionato. Vai ser por aí. A segunda chave hermenêutica vai continuar. Você vai perceber que a historinha vai dizer que não tem ação penal. Aí vai aparecer uma chave hermenêutica nova. Sabe qual é? Ele vai dizer o seguinte. Que as peças policiais foram enviadas para o Ministério Público e não houve qualquer atitude por parte do parquê. Pronto. Isso é o que vai matar a charada. Ele vai dizer que é um crime de ação pública. Você vai perceber que na história não existe ajuizamento ainda de nenhuma peça. O Ministério Público não fez nada. Não tem processo. Você vai perceber que o inquérito fechou, mandou para o MP e o MP não fez nada. Aí vai ficar claro que é o ajuizamento de uma queixa-crime subsidiária. O que é que vai mudar na hora de redacionar a peça? Você vai botar queixa-crime subsidiária. Na fundamentação você vai incluir dois artigos, que é o artigo 29 do CPP. O 29 do CPP é o que justifica a ação penal privada subsidiária da pública. E o artigo 5º, inciso 59 da Constituição. É a inércia do Ministério Público que vai viabilizar a queixa-crime subsidiária. Artigo 29 do CPP, artigo 5º, inciso 59 da Constituição da República.